Fala pessoal, tudo bem? Degu Tambasco falando Tô nesse ângulo aqui, estranho hoje Porque na verdade eu tô fazendo um cafezinho Hoje é sábado, sábado de manhã E eu queria falar sobre superação Ontem eu tava falando com um amigo, o Patrick Na verdade a gente tava fazendo uma sessão experimental de coaching E foi muito massa, uma sessão Eu sei que no meio da sessão a gente teve um insight Foi justamente falando sobre a superação E eu falava pra ele que a gente pode entender a superação de duas formas Porque vem de superar Mas se você quiser fazer uma brincadeira com o nome E separar aqui a palavra super da palavra ação Então você vai ver que superação demanda ação E uma superação E é isso que eu vou falar Bom, 1 Coríntios 10, 13 Diz que não nos sobrevém tentação Que a gente não possa suportar Mas juntamente com ela também vem o livramento A gente pode pegar essa palavra tentação E trazer pro lado do problema Trazer pro lado da luta Da diversidade Até mesmo do deserto E eu poderia usar o exemplo do povo de Israel Que passou pelo deserto Por muitas lutas pelo deserto Mas acontece que Deus sempre cuidou do povo de Israel Mesmo na luta E o que aconteceu? A luta fez com que o povo de Israel se fortalecesse E hoje se transformasse em uma das nações mais poderosas Se não a mais poderosa Em termos de inteligência De poderio bélico E tudo mais Aquilo que não nos mata Engorda Como diria minha mãe Que não mata engorda E a gente pode entender Realmente que aquilo que não vai te afligir Aquilo que não vai te matar literalmente Vai te fortalecer Se Deus está cuidando de nós o tempo todo A gente precisa entender Que através da dor A gente desenvolve forças Que a gente nem imagina que tem Ok? E eu queria trazer três aspectos Ou coisas que a gente pode desenvolver Para ajudar a superar Por quê? Como eu falei aquele outro dia Sobre o perdão O perdão ele não é uma opção Porque Jesus nos ordena a perdoar Ok? É uma ordenança A gente tem que perdoar e pronto A gente só precisa encontrar A maneira O caminho do perdão É isso que tem que acontecer Da mesma forma A gente tem que lidar Dessa maneira Com a luta Por quê? Se a gente Não Se a gente Se a gente deixar Que o nosso problema Tome conta de nós Ele invade E vai acabar Nos destruindo Mas uma vez que a gente Usa estes problemas Em função do nosso próprio sucesso O barulho é que eu estou jogando Águinha no café A gente se fortalece Então é uma maneira inteligente De lidar Com a luta Você usa ela Ao seu favor Você inverte o jogo Aí entra a superação É você Se tornar super Aonde você era fraco Ok? Encontrar a forma E o caminho Para se superar E agir Porque a superação Requer ação Ok? Primeira coisa que eu queria Deixar aqui Para você É a questão do flow Tem uma técnica Que a gente usa No coaching Na psicologia E tudo mais Que falam Do flow Flow Na verdade Vem de fluir E na verdade Todo mundo tem o flow Não é aquele flow Do rap não Até tem a ver Se liga no flow E tal Mas o flow É Esse fluir Quer dizer o seguinte Todos nós temos Um ciclo De superação E desafio Ok? Aonde a gente Se sente desafiado E se supera naquilo Se você Gosta de jogar videogame Você vai entender O que eu estou falando Você Quer sempre passar Para a próxima fase Não é isso? Isso é flow Quando você entra Numa atividade Que você gosta De fazer E quando você Vai perceber Passaram-se horas E você está fazendo aquilo Isso é flow Quando você pega Uma guitarra Para tocar Quando você Começa a conversar Com alguém Tem gente Apaixonada Por pessoas Eu sou apaixonada Por pessoas Se deixar Se colocar um café Na frente Eu fico horas ali Eu estava até essa semana Com o Sushi Meu amigo E o Duca E a gente foi para um café E o Duca precisou ir embora Eu falei Cara Vamos para outro lugar Procuramos outro café Continuamos o papo Porque o papo é bom A gente vai Vai para cima Vai continuar Tendo esse assunto E tal Quando a gente faz Aquilo que a gente gosta A gente se perde No tempo E no espaço A gente às vezes esquece Onde está A gente esquece da hora Quando você vai ver Já passou da hora Do rodízio Para quem é de São Paulo Sabe o que eu estou falando Já passou da hora De jantar A gente acabou tomando café Quando eu fui ver Era 10 horas da noite Eu não tinha jantado É assim que funciona Quando você Trabalha essa questão Do flow Ok Você desenvolve E potencializa Ok Uma virtude tua E ainda se distrai Acaba criando E desenvolvendo Uma terapia Ocupacional até Para você não se apegar Nas coisas ruins Quando você se desenvolve E entra no flow Tudo para para você O teu flow Tem que ser outra coisa Que eu ia te falar A oração Você tem que entrar Ali no contato E na comunhão com Deus Na adoração Pegar o teu instrumento Tocar Que nem um louco Ali sair tocando Quando vai ver Você está a horas Como eu tenho um projeto Faz tempo que eu não faço Que é de 7 horas de adoração Onde a gente fica ali Adorando o Senhor E quando vai ver Passou muito tempo Tem uma experiência Que eu fui para Macapá E ali eu tinha 7 horas de adoração Num culto E eu comi o pitú Que é aquele camarão gigante Passei muito mal E eu fiquei Todo desidratado A boca seca Parecia que tinha talco Na boca Até que Até que eu Tomei água de coco E reidratou E tudo mais Mas naquele dia Mal Doente A gente ficou Até além das 7 horas Que a gente tinha estabelecido Porque quando você Está fazendo uma coisa Que você ama Você se perde No tempo e no espaço Isso é gostoso demais Segunda coisa Relevância Quando você encontra Formas de ajudar os outros Você tira o foco De si mesmo Dos seus problemas E você acaba percebendo Que os seus problemas Não são tão grandes Quanto parecem Essa é uma forma De você Se superar Encontrar forças Em você mesmo Porque vocês têm Um senso de obrigação Para com o outro Então você fala assim Eu não posso Ficar nessa situação Porque tem gente Precisando de mim Eu vou me fortalecer Aí entra A questão Da relevância E a segunda coisa Que é o remédio Que vale para Todo tipo de situação A gratidão Seja sempre grato Quando você agradece A Deus Você percebe Que você tem Mais coisas boas Do que ruins Para agradecer Mais motivos De felicidade Do que de tristeza Mais motivos De orgulho Do que de decepção Esses três elementos Flow Relevância E gratidão Vão te ajudar A encontrar Formas de se superar Faça uma lista De ações E encontre formas De se tornar super Nestas ações Porque aí você vai ter A superação Ok Eu espero que você tenha gostado Deste vídeo Um pouco confuso Porque eu estou aqui No meio do meu café Fazendo um cafezinho Que aliás Já está pronto É hora de descer O êmbolo Pronto E agora o cafezinho Está pronto E deixa teu curtir Deixa o seu joinha Curta este sábado Que Deus te deu Da melhor forma possível Com seus familiares Na sua igreja Dê o melhor de você Em tudo que você fizer E busque aí A forma do flow Que eu falei pra você Se liga no flow Deus te abençoe E até o dele de amanhã Valeu